As imagens mostram como será o restaurante popular de Pato Branco, obra que finalmente vai sair do papel. A secretária de Agricultura, Vanessa Zanon, garante que a Prefeitura vai iniciar o processo de construção e pretendo entregar a obra em 12 meses. O restaurante popular vai ser construído neste terreno aqui na zona sul de Pato Branco, no bairro Pinheirinho. O dinheiro da obra virá do Fundo de Combate à Erradicação da Fome e da Pobreza. R$ 3,3 milhões em média já assegurados pelo secretário Norberto Ortigara. O restante, contrapartida do município, R$ 1,1 milhão também assegurados pelo prefeito municipal. São mais de mil metros quadrados, então é uma obra bastante grande, mas para que logo, logo a gente consiga oferecer. Fora a licitação da obra, do prédio em si, da estrutura toda, existe uma outra licitação que são dos utensílios que um restaurante precisa. A gente precisa desde um garfo, de uma faca, de uma geladeira, de um fogão, então tudo isso a gente também, o município vai ter que licitar. O terreno escolhido é bem amplo e vai permitir a construção de uma estrutura que ficará entre os melhores restaurantes populares do Paraná. Outra vantagem do projeto é que grande parte dos produtos utilizados no preparo das refeições será proveniente da agricultura familiar local. A prioridade do restaurante popular, tanto o Cascavel que a gente esteve visitando e como aqui a gente vai também focar, é que o alimento, o que tiver, o produtor rural tiver, que seja fornecido pela nossa agricultura familiar. Então vai fortalecer, vai haver mais interesses de produtores, a gente acredita em estar produzindo, para comercializar com o restaurante popular. Uma alimentação saudável e saborosa, a baixo custo para toda a população. Vão ter uma comida de qualidade, vão ter produtos fresquinhos, comida no restaurante popular, um almoço de qualidade com baixo custo, com preço em conta. Principalmente para as famílias e para a população de baixa renda que estão no Cade Único, vai ter um preço bastante diferenciado. E para qualquer cidadão do bairro ou do centro que queira ir até o restaurante, também vai ter essa possibilidade, claro que com um preço diferenciado, mas já digo que um preço bastante em conta para poder fazer uma refeição.